Não vou estar aí para te ajudar, portanto faz o que não deve ser. Três, dois, um, sobe. Peito para fora, joelhos para o lado, sobe para cima. O peito é essa primeira coisa a subir. Três, dois, um, sobe. Isso. Quero outro desses. Peito a subir primeiro, e não o rabo. Empurrochão com os calcanhares, vejo para o lado, sobe, sobe. Isso, isso. Encosta.